Bem-vindo a mais um vídeo, fiz umas mudanças na BMW 2021, olha o que eu fiz com a BMW E aí Rapaziada, comenta aqui o que vocês achou Da nova S1000RR A S1000RR Da Drag Olha o que eu fiz com ela Rapaziada, esse aqui é o escapamento que o Marião Fez pra gente, rapaziada Se você tá dando uma nota passando aqui, vai lá e agradece Por esse escapamento aqui É um escapamento full em titânio Olha isso aí rapaziada O que eu fiz aqui, eu modifiquei a balança dela Modifiquei aqui O quadro B Onde eu pintei de vermelho Vou mudar a cor dela Não vai ser mais esse prata Rock Reine Vou envelopar ela E eu quero que vocês comentem aqui Que cor que vocês querem ver essa moto aqui Certo? E vocês podem ver que eu também alonguei a balança dela Então a balança aí Do Bronx Performance A balança importada dos Estados Unidos Certo? Olha aqui o tanto que alongou Rapaziada, a furação era aqui Tem dois tipos de regulagem Tem essa que fica mais longa E essa aqui é o mínimo Que é pra mim andar dentro da cidade Certo? Então Essa daqui É a motoca Agora vamos dar um rolê com ela Colocar a GoPro E dar aquele rolêzão massa Vê como que ficou essa moto Certo? Partiu pro rolê aí Rapaziada Estamos aqui na motoca Vamos dar aquele rolê Rapaziada Essa cinta aqui É pra catracar a frente Tá ligado? É que eu consigo puxar aqui A frente Ela vai catracar a frente Então ela tem Como baixar a frente E baixar atrás Esqueci de falar pra vocês aí também Rapaziada Além de ter alongado A balança da moto aí Eu também Abaixei atrás Tá? A gente baixou atrás aqui Com a peça Depois eu vou mostrar pra vocês ali Depois eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Essa parte de trás ali Vou explicar pra vocês E mostrar Essa parte aqui também De De baixar aqui a frente Mano Deixar aqui certinho Que esse bagulho Pra não ir pra baixo lá E acontecer de embolar no pneu Sei lá esse bagulho Tá ligeiro isso aqui né Pra não cair lá pra baixo Vamos pegar a rodovia aqui Vamos dar um rolê aí Dar um pião pela City Estabilidade da moto Não sei como que vai ser Pra correr ainda Vamos dar uma chamadinha Pra não ir ver Mas A moto dá uma tracionada Eu vou chegar na rua Rapaziada Ela Dá uma tracionada legal Ela sai Sai que sai lixando O trem Você tá doido Mano Bagulho é da hora Não empina A moto não empina mais A moto tá doido Agora É Muito bem Gostei, gostei da motota rapaziada, barulho do escapamento GSK aqui também, mano, é top, hein, mano O barulhão do GSK aqui, o controle de tração tá desligado rapaziada, porque agora a moto, como ela não empina mais, ela distraciona muito Mas se a controle de tração ligada, ela fica meio que cortando, né, então tá andando aqui o controle desligado, tem que ir na cautela aqui que o negócio ficou meio perigoso Deu umas puxadas com ela na rua já, eu já senti que o negócio ficou meio perigoso Olha aí rapaziada, olha o tamanho dessa corrente, mano, você é louco e a moto, a moto drag pro dia a dia Se você quer ter uma BMW drag, é só assistir esse vídeo que eu vou tá explicando tudo que foi feito nessa moto aqui E você também vai tá podendo fazer na sua aí, pra deixar ela drag, rapaziada Olha, mano, que monstro, que topa que o fogo ficou, hein, galera Urdi demais a moto, mano Sem louco Fria 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 Rapaz, o bagulho fica telegroso, mano, ficou frato demais Nossa, mano, a moto tá gostosa pra andar, hein, mano Fazia tempo que eu andava com ela, rapaziada Rapaziada, o escapamento, mano, não ficou com o escapamento barulhento, tá ligado Barulho insuportável Deu desempenho na moto, eu tô sentindo que a moto tá mais rápida Em relação ao outro escapamento, porque a moto ganhou um monte de cavalo com o escapamento, né, em relação ao do outro E não faz barulhão, mano, a moto, pode perceber que vocês não escutam muito o barulho do escapamento, né Ficou top, rapaziada, top, top, top mesmo A moto deu uma secada na sonda agora, que eu preciso depois dar umas puxadas com ela na rodovia Pra ver como que vai se comportar a sonda em alta mesmo, né Mas é... provavelmente eu vou ter que acertar o mapa dessa moto aqui de novo A moto deu um pouco de excesso, parece que de baixo, mano Deu até um erro na sonda aqui, ó É, boa piada, igual a luz tá tudo lembrou, você viu Não dá pra acelerar aqui, mano O caminhão já ia cortar na frente ali Então a gente tem que pilotar pra gente e pros outros, mano Mano, deve ter escapado algum fio da sonda Deu algum fio da sonda aqui, ó Aquela... Não, não tá marcando Agora eu vou ir aqui pra saber o que é esse Tá bom ou pouco de um jeito Tá meio doido, eu não sei o que vai acontecer na sonda, mano Gente bem... Lindo, mano, acho que nem coisa linda Tô muito louco, amor demais, mano Todo mundo olha, mano, pra moto hoje Todo mundo olha, mano, pra moto hoje Vamos fazer curva aí, como que deve ter picado, hein A gente vai devagarzinho nas curvas aqui Que o pneu é novo, né O pneu tá aquela... aquele sebo no pneu ainda Então é meio perigoso a curva já milhão, né Ó, rapaziada, ó Tá parecendo uma ferrada agora, rapaziada Tá parecendo uma ferrada, mano, que bagulha Tá carregada, rapaziada Tá parecendo uma ferrada, rapaziada Tá parecendo uma ferrada, mano Tá cura, cara Tá errada, rapaziada A outra moto pra andar o bagulho, mano Você tá doido Top, top demais, rapaziada Ó, ó a puxadinha Nossa, ficou muito louco Ficou top, rapaziada Vou parar ali agora E vou mostrar pra vocês aí O que que eu fiz, que peça que coloquei Pra rebaixar a moto aí Beleza, moleque? Cara, tá doida Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui agora O que que eu fiz pra baixar a moto Aqui, pô, olhando parece que ela não tá baixa Mas ela tá baixa sim Ela tá bem baixa Tanto que eu fui entrar aqui na loja do parceiro meu Aqui, ó Ó o risquinho já no chão aqui, ó Já pegou aqui no chão O que que eu troquei aqui? Troquei essa peça aqui, ó É tipo um pistãozinho, mano Vocês tá vendo lá, ó Deixa eu ver do outro lado ali, ó Logo, é tipo um pistãozinho, tá ligado? Olha lá Ó, essa pecinha aqui, rapaziada Tá vendo aqui, ó Ó, esse pistãozinho aqui, ó Ó o tamanzinho dele Então eu tirei o original Coloquei esse daqui A moto baixou bastante Tem mais a catraca aqui, ó Vocês viram no vídeo andando aí Se eu frear aqui a moto e puxar Vai catracar a frente aqui E a frente vai baixar Aqui tá normal Não tá catracado, tá vendo? Tá solto Então, ó Murilão tá fazendo essas peças aqui E ajeitou umas peças dessas Pra nós gravar os vídeos, ó Olha aqui, rapaz Então quem quiser É só entrar em contato com o Murilo Ou entrar em contato comigo também Eu vou tá repassando pra venda Essas duas pecinhas aí Essa daqui, ó Que é uma catraca, tá vendo? Ela vai dos dois lados aqui da pinça, ó Desse lado e deste lado, ó E você catraca aqui, ó Então se eu frear a moto e puxar aqui Ela vai abaixar a frente Vai catracar Mas como eu tô andando na rua dia a dia aí Eu tô andando um pouco mais alto, né? Balança aqui É igual eu falei pra vocês Balança aqui Vem lá dos Estados Unidos Da Bronx Performance Certo? Então isso daqui Eu não tenho a venda Mas só que dá pra fazer a importação Aí dessa peça aqui Então quem quiser essa pecinha aqui É só entrar em contato aí comigo Ou com o Murilo Gomes Você vai conseguir essa peça aqui Pra comprar essa peça E colocar na sua BMW E não é só pra BMW Vai ter de várias motos, viu rapaziada? Então Comenta aqui o que vocês achou da BMW Drag Não ficou tão drag assim, né? Porque a moto Eu fiz pra andar dia a dia Andar na rua aí Certo? Então essa daqui é É a BMW Drag Rapaziada Comenta aqui Inscreve no canal Deixa o like E comenta que cor que vocês querem Que eu envelopo ela Certo? É nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti